Agora tirava pra mim, né? Ah, eu tô aqui, descantei Eu sei que é você, a minha paixão Guardei o sorriso, meu coração Com foco de amor, serás a razão Que eu perdi a decisão Cansa, que eu perdi o seu sonho Aprendi o meu cheiro de cantos ouro Ser feliz, esse gesto é o amor Meu país, se apresenta o amor Perdaço, abraço, olhar Ver de perto, ver de novo o lugar Aprendi o socorro, ser feliz, esse gesto é o amor Não tá perdi a decisão Dê de novo o lugar Aprendi o meu coração Aprendi o seu sonho Aprendi o sucesso Aprendi o seu sonho O seu sonho Aprendi o meu coração Aprendi o meu coração O meu coração Aprendi o meu coração Tchau, tchau.